oi meninos meninas tudo bem por aí essa é a trança que nós vamos aprender hoje é uma sugestão do sérdina o sérdina é lá do méxico muito obrigada pela sua sugestão e eu vou mandar um beijo também para eni carol e para juliana medeiros hoje eu vou mostrar as repartições então um rabo de cavalo mas você vai tirar uma mecha fina acompanhando aqui da testa depois uma mecha de cada lado acima da orelha de cada lado o restante do cabelo amarramos no rabo de cavalo médio não é alto não é baixo bom aqui eu peguei a mecha da frente e reparti no meio então eu vou começar peguei uma mecha outra mecha vou cruzar uma cruzar duas vezes a segunda cruzar uma cruzar duas vezes de novo uma duas vezes e a última uma duas vezes vou fazer a mesma coisa do outro lado peguei uma mecha mecha duas mechas cruzar duas mechas cruzar cruzar segurar agora eu vou pegar as duas primeiras mechas de quando eu comecei a eu comecei lá do início e vou cruzar uma duas vezes continuar cruzando com as próximas agora aqui ficam sobrando duas mechas vamos fazer igual do outro lado novamente sobram duas mechas aqui de novo vamos pegar as iniciais vamos pegar as primeiras e agora estão sobrando três mechas três e aí esta parte que eu separei e eu vou repartir em três e vou começar uma trança normal uma trança normal onde eu vou embutir as partes que estão sobrando da colmeia essa trança eu vou continuar e vou embutir do rabo de cavalo então eu vou alimentar esta trança com mechas da do rabo de cavalo nós vamos repartir no meio aqui porque a metade eu vou embutir aqui a outra metade embutir lá e aí Música Aqui nós vamos abrir E prender Prender com grampos Música Música E este rabinho que ficou aqui Eu vou enrolar ele pra dentro E também vou prendê-lo por dentro Nossa trança de hoje Quero agradecer ao Sedna pela sugestão Compartilhem aí o vídeo Se você gostou Agradeço muito Você assistir e ficar aqui no canal E até a próxima Música 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 Música